Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, aqui é a Pinha Dias. Vim mostrar o sabão de cinza e como é que tá os processos aqui, ó. Esse aqui já vai fazer disco, tá aqui. Esse aqui já vai fazer dois discos, tá aqui. Tá aqui acendendo fogo aqui. Tá quente hoje aqui o dia, ó. Não sei aí na região de vocês, mas aqui tá, o sol tá de arrebentar mesmo. Muito quente, ó o fogo, ó. Bem quente também, não fica mais longe pra filmar pra vocês. Vim contar pra vocês que quem entrou em contato comigo ontem, segunda-feira, dia 11 de setembro, meu celular, ele apagou as mensagens, as conversas sobre o sabão. Tentamos resgatar, levei lá, levei pro Cristiano, pro Vinícius, que são os meninos lá, mas ele disse que meu celular não tá fazendo backup, alguma coisa assim, né, tem que fazer. E ele não fez, e aí deu erro no WhatsApp, e o WhatsApp tá dando erro mesmo. Da minha filha também aconteceu a semana passada. Não sei, a gente não consegue resgatar. Então, as quatro pessoas, acho que foi quatro pessoas que ligou pra mim, que mandou mensagem. Infelizmente, o celular apagou a conversa, né, e aí eu não consegui nem escrever no caderno. Porque alguns eu estava com o Luiz Antônio no ponto de ônibus, outros eu estava com o Luiz Antônio na psicóloga, né. Então, eu não consegui, não consegui registrar de outra forma, no caderno, nada. Então, se você entrou em contato comigo, pediu o sabão pra mim, deixou mensagem ontem à noite, meu celular, infelizmente, ele deu problema, tá. Então, eu peço desculpa pra você, que eu não consegui, né, resgatar. Todo mundo conhece aqui, a gente não sabe mexer muito nessas coisas, né. Mas, devagarzinho, a gente vai aprendendo. E aí, então, entra em contato comigo de novo, já deixei, já deram uma ajeitada no celular, mais ou menos. Capaz que eu vou ter que comprar outro, né, porque vai indo, eu não sei que problema que dá, que some todas as conversas. Já é a terceira vez, só esse ano, que o celular já deu esse trabalhinho pra mim, esse probleminha pra mim, né. Ó, como é que tá ventando. E aí, tá. E aí, o fogo aumenta, né. A gente tem que ficar mais longe. Esse sabão aqui, foi com uma moça que ligou pra mim de manhã, mandou mensagem pra mim de manhã, querendo com açafrão e cipó de São João. Então, eu comecei ontem, né, já tava derretendo a base, né, da gordura, fazendo os procedimentos certinho. Aí, eu falei pra ela, então, eu vou fazer isso pra você, né. Especialmente pra família dela, pro filho dela. Aqui, ele lá também tem cipó de São João, mas tem babosa, tem outras ervas também, tem o orapronobis. Ó, vou mostrar o orapronobis pra vocês, como é que tá bonito aqui. Ó. Quanto mais a gente tira a folha dele, mais bonito ele fica, ó. Aí, vai podando, vai podando. Eu tô com um pezinho de, acho que é fisalhos, né, que o povo fala. Tem bastante mudinha aqui, tô esperando as minhas amigas lá de brotas vim buscar, ó. Elas vão vim buscar. Então, tamo esperando aqui. Elas vim buscar. Olha que lindo. A minha água adequada, ó. Tá bem escurinha, pretinha. Tá aqui. Tem planta aqui dentro dela. Aqui, ó, o cacau. Minha filha queria conhecer o cacau, ó. A gente comprou um, comprou um cacau pra coisar. E ela tá, tá aqui pra secar. Não sei se não é isso normal mesmo que seca. Sei lá, né, tá aqui. Mas esse vidinho curto aqui, gente, ó, pra explicar pra vocês isso, tá bom? Que quem entrou em contato comigo ontem, vocês me desculpam mesmo, né. Não foi falha minha, foi falha do celular. E aí a gente tá aqui, né. É muito difícil a gente voltar. Não consegue resgatar número, não consegue resgatar nada. Nem conversa, nem nada. Né. Tá bom? Obrigada aí pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. De quem quiser o sabão, vou deixar o telefone na descrição do vídeo, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.